Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem Jacu, o otário, imbecil, milionário, que não sabe de vídeo que tem E agora vai ser pra o primeiro lugar, que é o primeiro lugar O capu, otário, que venceu o milho horário E não sabe se vive o que tem O capu, otário, que venceu o milho horário E não sabe se vive o que tem Só o capu, otário Agora, agora, agora é aqui, agora é aqui Capu, otário, que venceu o milho horário E não sabe se vive o que tem Capu, otário, que venceu o milho horário E não sabe se vive o que tem Capu, otário, que venceu o milho horário Que só sabe se vive o que tem Capu, otário, que venceu o milho horário Vamos lá, vamos lá Agora, de novo, de novo, bebê, chacum, hontais, imbecil, bilionário, que não sabe de vídeo Agora, de novo, de novo, de novo, bebê, chacum, hontais, imbecil, bilionário, que não sabe de vídeo, que não sabe de vídeo Agora, a gente vai fazer o som do Jhonny Vai Chico, vai Chico Vai Jhonny, vai Jhonny, vai Jhonny, vai Jhonny Vai Jhonny, vai Jhonny, vai Jhonny Olha que gol que há em lá! Parece até um gol de floresta, cara! Nossa, cara! Comração de louco, Marlon! Que louco, Marlon! Que louco, Marlon! Que louco, Marlon! Que louco! Agora sim, Johnny! Eu gostei, Johnny! Agora o Breno Dallas do baixo pra todo mundo de coitão! E agora nós vamos fazer aquele refrão que é gritado Pepe! Se liga Pepe! Agora Pepe! O Kaku! O Otário! Imbecil! Que não sabe dividir o que tem! Pepe louco! Kaku! O Otário! Imbecil! Que não sabe dividir o que tem! Gaku! O Otário! Embecil! Que não sabe dividir o que tem! O Otário! Que não sabe dividir o que tem! Embecil! Minas! Que não sabe dividir o que tem! Esse é o Boca Negra, agora o duelo de guitarra, tudo no ar, volando, volando o Boca Negra. O Boca Negra E dividiu o que tem Gatul, otário E mestru, violário E não sabe dividir o que tem Pego de toninha Gatul, otário E desistiu E o que eu falo E o que eu falo Só que eu falo Vai viver A última, última Gatul, otário E mestru, violário E não sabe dividir o que tem Gatul, otário E não sabe dividir o que tem Gatul, otário E mestru, violário E não sabe dividir o que tem Gatul, otário E mestru, violário E não sabe dividir o que tem É o vocal, é o vocal É o vocal Legalismo, galera Tchau, pessoal Boa noite 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 Boa noite